Bom dia, que bom ter você aqui comigo, no Santo do Dia. Hoje, último dia do mês, dia 30 de junho, vamos falar de São Basílides. Nós temos que ver o contexto para depois entrar na história dele. O contexto diz assim. Durante a perseguição cristã comandada pelo imperador romano Lúcio VII Severo, essa perseguição ocorreu de 193 a 211, foram dispersos os catequistas da Escola de Alexandria. No ano 201, o filósofo e teórico cristão Origines, então, com apenas 16 anos, foi contatado por alguns pagãos que estavam ansiosos para conhecer a verdade do evangébio e começou a ser instrutor desses pagãos na vida cristã. Origines tinha um grande ardor à doutrina que era incomum para os jovens daquela época. Mas ele mesmo, jovem, era uma pessoa, assim como os jovens de hoje, incomum também, era uma pessoa dedicada a Deus. E sua fama de santidade, sua fama de bom pregador, se espalhou e muitos pagãos começaram a tentar ouvir o que tinha para dizer Origines. E entre deles, até mesmo filósofos pagãos começaram a ouvi-lo. Todos aqueles neófitos, naqueles tempos de perseguição, eles se destacaram por sua fé em Cristo e muitos desses que seguiram Origines também sofreram o martírio, como vai ser o caso de São Basílides aqui no dia de hoje. Santo Eusébio, ele citou sete desses seguidores de Origines. Entre eles está o santo do dia de hoje, que é o soldado Basílides. Basílides era soldado e houve a prisão de uma cristã, a virgem Potamiena, e de sua mãe, Marcela. E ele, ainda não sendo conhecido como cristão, defendeu essas mulheres, principalmente a virgem, dos ataques dos cidadãos furiosos romanos. Então, Basílides, como foi dito, era um soldado que tinha a função de escoltar condenados ao local da sua execução. Ele participou de algumas prevenções feitas por Origines, nutrindo muita admiração e profunda simpatia pelo cristianismo e pelos cristãos. Mas, neste período, desse fato que aconteceu com Potamiena e Marcela, ele ainda não tinha se batizado. O seu chefe da sessão do exército se chamava Áquila. E Áquila, ele prendeu, entre muitos outros cristãos, essa cristã, Potamiena, que era uma virgem muito bela e cheia de virtudes. E ela já havia, mesmo antes de ser presa, rejeitado muitos pretendentes, pois ela queria viver essa vida dedicada a Cristo, apenas como fazem as freiras hoje, outras mulheres consagradas também. E, ao ser presa, ela sofreu grandes torturas, mas não negou a sua fé em Cristo. O juiz até ameaçou de Dava para ser violentada pelos gradeadores. Mas ela não entrou em pânico. E ela diz que ela tinha orgulho de ser cristã e que também ela não iria negar nunca a Cristo. Pois o juiz, encantado com a sua beleza, queria que ela continuasse vivendo para os deuses pagãos. Mas, como Duela disse isso, ele se desencantou com ela. No imediato momento, ela recebeu a sentença de morte e quem iria levar ela para o martírio era São Basílides, que era quem acompanhava o preso até o local da tortura ou do martírio. Ao longo do trajeto, a multidão, então, tentou ultrajar a santa Potamiena e Basílides a protegeu e a enfrentou com coragem a multidão furiosa. Mostrou sua simpatia e compaixão pela jovem. A jovem sabia que uma pessoa que não fosse de bom coração, um soldado, normalmente não iria fazer isso por ela. Então, ela prometeu que ela iria para o céu e intercederia pela salvação de Basílides junto a Deus. E, realmente, ela foi morta, borrifaram piche quente em todo o seu corpo e ela morreu devido aos sofrimentos. E sua mãe, também, Marcela, morreu junto com ela. Alguns dias depois do martírio de Potamiena, Basílides foi convidado a prestar culto diante dos ídobos romanos. Mas, para a surpresa de todos os seus companheiros, ele se recusou, pois ele disse, Não vou, eu também sou cristão. Assim, ele foi levado perante o juiz e foi preso mediante a sua confissão de fé. Daí, alguns começaram a visitar na prisão e ele explicou que, três dias após o martírio, Potamiena, já como santa, apareceu para ele numa noite e colocou uma coroa em sua cabeça, dizendo que estava implorando ter a sua salvação a Deus. E que Deus estava apto, Deus tinha concordado em lhe conceder essa salvação e que, em breve, ela iria lhe buscá-la. Então, Basílides foi batizado naquela mesma prisão e, no dia seguinte, foi condenado à decapitação e morreu decapitado. Os mártires Basílides, Potamiena, Marcela e outros seis discípulos de origens são comemorados no Martílógio Jerominiano uns dias atrás, no dia 26. No entanto, no romano, apenas Basílides passou para o dia 30, que é o dia de hoje. Uma missão que nós podemos aprender desse episódio, que é uma missão de fé. O episódio da intercessão de Pontamiena com Deus por Basílides, aqui está Basílides porque algumas traduções falam Basílides, mas eu peguei aqui e falam Basílides. Narrada por Eusébio, constitui um dos primeiros documentos da fé da Igreja de todos os séculos na intercessão dos santos, ou seja, a prova de uma intercessão documentada aqui. Vamos à nossa oração. Ó glorioso mártir São Basílides, que pela tua fé e coragem vencestes as dificuldades e perseguições, intercede por nós, junto a Deus, para que possamos também ser firmes na nossa fé e vencer todas as adversidades da vida. Amém. São Basílides, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou no Santo do Dia. Amanhã, convido para você o primeiro Santo do Dia, do mês de julho, e também os demais vídeos do canal. Sete horas, leitura da Bíblia, nove, nove e quinze terços, dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Até o próximo vídeo.